Olá, galera! Tudo bem? Aqui é a professora Gabriela e vamos dar continuidade aos nossos conteúdos do capítulo 9, que tem como tema interação do organismo com o ambiente. As aulas anteriores foram referentes à visão e às alterações visuais e a partir dessa aula a gente vai falar sobre os outros sentidos, como o principal deles ali é a audição. E depois a gente vai falar dos outros, como o paladar, tato, enfim. Então, a nossa aula de hoje começa com o tema audição. Para a gente iniciar esse tema, a gente precisa saber que todos os órgãos do sentido, eles vêm transformando a sensação de odor, de sabor, de calor, de pressão, de som, em impulsos nervosos que vai para o centro nervoso do nosso sistema nervoso. Lá, o cérebro traduz, interpreta e transforma esses impulsos em sensações de quente, frio, sabor, cheiro, som, percepção de luminosidade ou distinção de cores. Então, essa é a função dos órgãos do sentido, trazer o que está externo para dentro do nosso corpo para que ele seja lido. Daí, então, a gente começa falando sobre a audição e as estruturas da orelha. Bom, a audição é feita através do órgão que é a orelha, porém, essa não é a única função da orelha. A orelha é responsável por duas funções, a audição e o equilíbrio. A gente vai entender por quê em decorrer da nossa aula. A orelha é um órgão sensorial e é formado por três partes. A orelha externa, que é essa parte que a gente vê, tá? E o canalzinho que a gente consegue saber que existe, né? A partezinha mediana, que a gente não tem acesso porque está muito na parte interna da cabeça. E a orelha interna, que ainda está mais profundo ainda, tá? Então, a orelha, ela é dividida em três partes e a gente vai entender a função de cada uma delas. A orelha externa também pode ser chamada de pavilhão auditivo. Ela é revestida por um tecido de glândula, rico em células receptoras que formam cerume, que é um material gorduroso, né? Oleoso. Esse cerume ajuda a proteger, a defender a nossa orelha interna e média contra ataques de micro-organismo ou até poeira, sujeira, né? Então, ele retém ali e vai grudando ali pra que não entre esses possíveis malfeitores aí que podem alterar a estrutura da nossa audição. Então, a gente vai ter aqui mais uma imagem que mostra didaticamente pra vocês a parte externa, a parte média e a parte interna, que a gente vai entender já já quais são as funções de cada um dele. Bom, a externa é aquilo. A externa só serve pra encaminhar o som pra dentro. A orelha média possui esses três ossos, que são os menores ossos do nosso corpo, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Então, depois que o som veio do pavilhão auditivo, entrou nesse canal, ele vai vibrar nessa membrana que a gente chama de tímpano ou membrana timpânica, tá? Então, o tímpano, ele vai mandar a vibração pro osso chamado martelo. O martelo vai encaminhar a vibração pra bigorna e a bigorna vai encaminhar a vibração para o estribo, tá? Daí, então, fecha, finaliza a orelha média. Ela é responsável simplesmente por isso, captar a vibração e transmitir a vibração para as placas ósseas ali que a gente viu, tá? Há um canal de comunicação com a faringe, que fica na garganta, e a orelha. Esse canal é chamado de tuba auditiva. Não sei se vocês conseguem perceber essa parte mais arrosada aqui, tá? O que é pra que isso serve? Galera, quando a gente é submetido a altas pressões, tá? Pressões do meio, quando a gente entra no avião e sobe, ou vai subindo morro de algum lugar muito alto, o nosso ouvido tapa, né? Por causa das pressões. Então, o que é que vai acontecer? A pessoa diz assim, amasca um chiclete, abre a boca, que o ouvido vai parar de doer. É porque existe uma estrutura chamada de tuba auditiva, que está ligada a essa região, e quando a gente movimenta essa região, a pressão vai ser ajustada, tá? E aí, o ouvido para de doer. É devido a essa tuba auditiva presente aí, tá? Chegando na orelha interna, a gente vai perceber que existe a cóclea. O que é a cóclea? Esse órgão aqui que parece um caracol. É ela que é responsável pela percepção dos sonhos, tá? Então, é ela que faz, na realidade, a audição acontecer. Ela vai encaminhar o que ela percebe, né, que veio dos outros órgãos, para os nervos auditivos, que vai ser mandado para o cérebro. O cérebro vai ler e vai interpretar. E os canais semicirculares, que são esses aqui de cima, é que vai trazer para a gente a percepção de equilíbrio, tá? Por quê? Porque dentro desses canais semicirculares existe um líquido, tá? E esse líquido é responsável por trazer a percepção do nosso corpo, a orientação do nosso corpo. Então, se a gente estiver vedado, com o olho fechado, e deitado numa maca giratória, daquelas que a gente vê nos filmes, a gente consegue perceber se a gente está deitado, se a gente está em pé, se a gente está de ponta cabeça, por causa do líquido que tem na nossa orelha, tá? Na orelha interna, dentro dos canais semicirculares. Quando a gente gira demais, gira, vai girando, 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 a gente para, a gente continua sentindo que estamos girando, né? Estamos ali sem equilíbrio. Por quê? Porque o líquido que está dentro dos canais semicirculares continua em movimento. E por causa desse movimento, há uma percepção de desequilíbrio até o líquido parar de girar, tá? Então, é esse órgão aí que traz a percepção do equilíbrio corpóreo, tá bom? Então, nessa parte, eu acho que ficou claro, né, pessoal? Então, a gente percebe que são os canais semicirculares que possuem essa estrutura. Bom, o próximo órgão que a gente vai falar, na realidade, função sensitiva, é o olfato da página 167, 167. O olfato é responsável pela captação dos odores e tem como órgão sensorial o nariz. O odor, ele é percebido pelas células sensoriais quimiorreceptores. Então, o nome das células que estão dentro da cavidade olfativa, dentro da cavidade do nariz, são químio, de química, receptoras, porque percebem as substâncias químicas do ar, tá? Do epitélio, ou seja, da pele do nariz interna, tá? Localizado no teto da nossa cavidade nasal, que fica bem na parte interna. Quando as moléculas do cheiro, do odor, chegam a esse epitélio olfativo, olfatório, dissolve-se no líquidozinho que a gente tem na parte interna do nariz, encaixam-se nos receptores específicos e estimulam eles e mandam eles sentirem, né? Os impulsos nervosos do epitélio, do nariz, da pele do nariz, são transmitidos para o bulbo e dele vai para o nervo. Nervo, do nervo, então, vai ali para o cérebro, a parte do cérebro que a gente chama de tálamo, hipotálamo, e aí o cérebro vai ler aquilo dali como um odor, né? Então, a parte da frente do nosso cérebro que é responsável pela percepção do odor, a gente chama de lobo frontal, tá bom? Então, aqui está mostrando para vocês uma imagem da parte do que seria o bulbo olfatório, que fica ali em cima da cavidade do nariz, a cavidade do nariz ou a cavidade nasal, tá? As células receptoras que ficam aqui, bem na cavidade nasal. Então, é aí onde tudo vai acontecer, tá? A gente ainda não sabe cientificamente como as células receptoras identificam quase 10 mil odores diferentes, né? A ciência ainda não respondeu isso, mas a gente consegue perceber essas percepções, sim, tá? O paladar, pessoal. O paladar, a gente está na página 168, ele fala sobre a degustação, né? O ato de degustar. Por que a gente consegue fazer isso? Tem como órgão sensorial a língua, tá? O sabor é uma complexa mistura de sensações, que dependem também da interpretação do nariz, do olfato, tá? Por isso que quando a gente está com o nariz entupido, a gente não consegue sentir direito o sabor dos alimentos, porque para a gente conseguir perceber a degustação, a gente precisa também sentir o cheiro do alimento para conseguir, então, mandar a informação correta para o paladar, tá? E a gente consegue sentir os sabores através da língua porque ela é recoberta por pequenas saliências, né? Que a gente chama de papilas gustatórias. A gente consegue ver isso no espelho. A gente vê umas bolinhas pequenininhas. Embaixo das papilas gustatórias são os botões gustatórios, que eles são ligados, assim, quando o alimento é misturado à saliva e é esplanado ou espalhado por toda a parte da língua, tá? Abaixo tem os nervos que levam para o nosso encéfalo, para o nosso cérebro, então, ler o que é que foi que a gente sentiu. Se é doce, se é azedo, se é salgado, se é amargo, tá? Hoje a gente sabe que não há áreas definidas na língua que vai perceber cada sabor, que toda a língua é responsável por absorver e compreender quais são esses sabores, tá? Então, aqui tem uma imagem mostrando aí as papilas gustativas, as grandes, as menores que ficam na parte inferior da língua e a parte das maiores ficam mais na parte interna da língua, tá? Finalizando aqui, o tato, na página 169, tá? Tem como órgão do sentido ou sensorial a pele, né? Nela se encontram os receptores capazes de perceber diferentes sensações, como calor, frio, pressão, dor, né? Esses receptores estão distribuídos por toda a parte do nosso corpo, mas algumas partes são mais sensíveis, ou seja, tem mais receptores do que outros. São os dedos, a palma da mão, os lábios, são muito mais sensíveis porque tem muito mais dessas células receptoras, tá? Então, a gente diz assim, ah, prof, tem áreas no nosso corpo que a gente não consegue sentir. O cotovelo, por exemplo, o belisco bem forte no centro do. Calma, você sente sim. Você consegue perceber que tem alguém ou alguma coisa tocando no seu cotovelo, porém, nessa região, existem menos células receptores, tá? E por isso, a sensação não é tão forte quanto as outras partes do corpo, mas todas as áreas possuem esses mecanorreceptores, que são as células sensoriais, tá, pessoal? Então, os receptores responsáveis pela dor são simples terminações nervosas distribuídas pela pele, e dependendo de como ela é tocada, se for fraco a gente não sente, mas se for muito, muito forte, a gente vai sentir essa dor sim, tá? Então, a sensação dolorosa pode ser provocada quando se estimula de maneira muito forte, intensa, qualquer receptor presente na pele, tá, pessoal? Então, a gente finaliza aqui com um mapa conceitual bem rapidinho para a gente revisar os órgãos do sentido, a visão que a gente já viu nas aulas anteriores, que tem os olhos como órgão do sentido, né? Esses olhos aí têm a conjuntiva, córnea, lente, humor aquoso, íris, pupila, humor vítreo e retina, né? As alterações visuais que podem acontecer são a miopia, hipermetropia, estigmatismo e presbiopia. Já no olfato, ele é responsável pela captação dos odores do ambiente, né, por causa do epitélio olfatório, tá? No paladar, tem a língua como órgão responsável, né? As papilas gustatórias, que são as células presentes na nossa língua, fazem a gente sentir, perceber o doce, azedo, salgado e amargo. No tato, tem como órgãos do sentido a pele, que percebe pressão, frio, calor e dor. E na audição, a gente tem a orelha como órgão do sentido, que é dividida em três partes, interna, média e externa. Então, a gente fica por aqui, pessoal, espero ter ajudá-los. Beijo grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.